Tava bonito. Um sonho de branco. Começando a filha de vermelho. Um sonho de branco. Um parceirinho que te trouxe pra chamar meu carimbó. Vou ensinar a sinaponesa a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe. Carimbó da minha vovó. Vai dançando sinaponesa. Remexendo pode requebrar. Carimbó, sinaponesa é gostoso. É gostoso em Belém do bar. Olê, olê, olá, lá. Estudei carimbó, sinaponesa é gostoso. É gostoso em Belém do bar. Olê, olá, lá. Estudei carimbó, sinaponesa. Carimbó, sinaponesa é gostoso. É gostoso em Belém do bar. Vou ensinar a sinaponesa a dançar o meu carimbó. Carimbó que remexe, mexe. Carimbó da minha vovó. Vai dançando sinaponesa. Remexendo pode requebrar. Carimbó, sinaponesa é gostoso. É gostoso em Belém do bar. É gostoso em Belém do bar. É gostoso em Belém do bar. No tempo das gravidões No tempo das gravidões No tempo das gravidões No tempo das gravidões Woohoo!